Ah, 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 DJ, ah, oh Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Mais uma vez me encontro aqui trancado nesse quarto Vários pensamentos ruins, me sinto abalado O vazio que habita aqui dentro não tá mais comum E pra recomeçar Uma nova chance pra mim, uma nova chance pra nós Se o destino quiser sim, melhor seguimos a sós Mas sei que tudo que fiz foi de coração Eu me entreguei por completo e cê soltou minha mão E hoje eu sigo catando os pedaços dos cacos do meu coração Que cê não deu valor E o foda é deitar pra dormir Mas não consegui lembrando de nós dois Uma nova chance pra viver É melhor eu recomeçar Mas tive que te perder Pra conseguir me encontrar Uma nova chance pra viver É melhor eu recomeçar Mas tive que te perder Pra conseguir me encontrar Mais uma vez me encontro aqui trancado nesse quarto Vários pensamentos ruins, me sinto abalado O vazio que habita aqui dentro não tá mais comum E pra recomeçar Uma nova chance pra mim, uma nova chance pra nós Se o destino quiser sim, melhor seguimos a sós Mas sei que tudo que fiz foi de coração Eu me entreguei por completo e cê soltou minha mão E hoje eu sigo catando os pedaços dos cacos do meu coração Que cê não deu valor E o foda é deitar pra dormir Mas não consegui lembrando de nós dois Uma nova chance pra viver É melhor eu recomeçar Mas tive que te perder Pra conseguir me encontrar Uma nova chance pra viver É melhor eu recomeçar Mas tive que te perder Pra conseguir me encontrar Porque precisa de terra Vamos de tudo